Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dando sequência aos tutoriais dos três primeiros vídeos que eu já fiz, o primeiro vídeo eu falei sobre como comprar o Infinity. Quem não assistiu o primeiro vídeo, o link está na descrição deste vídeo, tá bom? Então, é muito importante, tá? Dei algumas dicas, principalmente de contas, né? Criar uma conta aí para você estar comprando o Infinity original, uma conta certinha. Falei também sobre como comprar o cartão da Google Play no Mercado Livre, né? Qual a forma aí para você estar comprando de um vendedor certinho, tá? Vou deixar também o link aqui na descrição desses tutoriais do vendedor que eu comprei o cartão da Google Play, beleza? Outra coisa, falei no segundo vídeo sobre o modo solo, né? Quando você compra o Infinity, paga lá R$16,00, você só tem acesso ao modo solo. Então, se você não assistiu, é o segundo vídeo. O link também vai estar na descrição deste vídeo. Mostrei quais aeronaves aqui são grátis, né? Tinha mais aeronaves, mas eu não mostrei todas. Mostrei só as principais. Mostrei também aqui qual os mapas, né? Vocês vão ter acesso aqui no Globo, né? Qual as restrições você vai ter. Isso vai ser no modo solo. E no terceiro vídeo, eu mostrei aqui o modo online, certo? Mostrei aqui o que você pode estar fazendo, né? Voando aí de um país para o outro, né? E tendo acesso aqui aos aeroportos do Brasil, também como o Japão, aeroporto também de Dubai, e todos os aeroportos aqui que envolvem o globo terrestre, beleza? Isso aqui no modo online. Então, se você não viu, esse é o terceiro vídeo. O link também vai estar na descrição deste vídeo, beleza? Esse vídeo aqui, pessoal, eu vou falar sobre configuração aqui do telefone, beleza? Pode ser um vídeo aí um pouquinho demorado, tá? Eu vou tentar resumir ao máximo e fazer um vídeo aí bem explicado, para que todos entendam. E algumas questões aqui, eu não vou mostrar porque não tem necessidade, como aqui tutoriais, né? Vou até voltar aqui, ou então essa última opção aqui, a bolsa também, que não tem muita importância. Vou só mostrar aqui rapidinho também o logbook, que é essa primeira opçãozinha aqui, ó. Aqui, pessoal, simplesmente é um relatório, tá bom? Do tudo que você fez aí no Enfim, de todo o seu progresso. Tem suas horas de voo, aeronaves que você pilotou, qual o seu destino, né? De onde você decolou, onde você pousou. Aqui tem todos os voos e também, aqui nesse relatório, mostra algumas punições que você levou, tá? Então, esse relatório serve para isso. Isso aqui é uma novidade, beleza? Foi colocado agora nas últimas atualizações, aí depois do global. São 145 páginas aqui, ó. Eu não vou mostrar todas. 2018, eu tenho uma punição, acho que em 2017 aqui. Deixa eu ver se eu acho ela. Tem aqui, ó, 6 violações, 13 de 12 de 2017. Nem lembro o que aconteceu nessa violação. Se foi velocidade ou o que que foi. Creio que a maioria das violações aí é questão de velocidade. Maioria. Eu tomei as minhas violações, foi mais por causa disso. Então, assim, logbook é simplesmente isso. Um relatório aí de seus voos. Beleza? Vamos entrar agora aqui a fundo nessa questão aqui de opções, tá? Vou falar bastante sobre isso aqui. Vou falar tudo aqui nesse único vídeo. Pro próximo vídeo a gente já tá vendo as configurações lá do painel do avião, tá bom? Pessoal, pessoal, general, tá? A primeira opçãozinha aqui. A gente vê a primeira parte aqui, ó. Interface Time Hold. O que que significa isso? Quando você tá com... Dentro lá do cockpit do seu avião, vai ter os comandos, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Tá em Never, né? Essa é a que eu uso, tá? A forma que tá aqui é a forma que eu uso. Never, né? Eu vou colocar aqui 5 segundos, beleza? O que que vai acontecer? As opções ali de acelerador, freio, flaps, todas as opções que aparecem na tela do seu smartphone, com 5 segundos elas vão desaparecer. E só vão retornar se você dar um clique na tela. Vou mostrar isso aqui em uma aeronave. Certo, reparem que as opções aqui, ó. PWR, né? Que é o nosso acelerador aqui. Nave, Speed, HDG, Altitude. Elas desaparecem, tá vendo? Então, o que acontece? Pessoal, eu deixo isso aqui sempre aparecendo, tá? Não gosto dela desaparecendo. Por quê? Na hora que você tá decolando, ou na hora que você tá vindo para o pouso, né? Na aproximação final, na hora que você tá taxiando. E toda vez que essas opções somem da sua tela, você tem que dar um clique novamente pra elas retornarem. E o que pode acontecer aqui, é você clicar, vou dar um exemplo que tá tudo selecionado aqui, né? Meu avião tá desligado, não tem problema nenhum, tá acionando. Vamos dar um exemplo aqui, que ela some, né? Esperar sumir aqui. 5 segundos, vai desaparecer. Desapareceu. E aí você vai querer retornar essas opções. E você dá um clique aqui, ó. Dependendo se o seu aparelho aí estiver dando algum lag, travando, que acontece muito quando você tá pousando. Você vai travar, você vai dar dois cliques e vai lá desligar. Sem querer alguma função dessa aqui. E desligar aqui, por exemplo, a altitude, cara, vai comprometer bastante o seu pouso, tá bom? Você pode desligar aí sem querer, por exemplo, aí um AP. Vindo aí pra aproximação antes da hora, você desliga o AP sem estar preparado. Sem estar com o seu avião totalmente controlado. Não baixou nem flaps ainda. Não baixou o trem de pouso. A opção sumiu da tua tela, você vai clicar, opa, desligou o AP. E aí, pra você ligar o AP de novo, se clicar aqui no AP, ele não vai ligar tudo, certo? Vai complicar. Simplesmente isso. Vai complicar totalmente o seu pouso. Então, eu não gosto nem dela desaparecendo. Eu vou retornar aqui, então, a opção aqui. Pra neve, tá? Pra ela ficar aparecendo sempre, beleza? Pessoal, essa questão aqui de comandos, tá? Nave, speed, HDG, eu vou falar tudo aí nos próximos vídeos. Esse vídeo aqui vai ser simplesmente pra mim que eu tava falando sobre as opções. Então, primeira parte aqui, general. Eu deixo em never, tá? Não quero comprometer o meu post de forma alguma. Beleza? Tem um pessoal que gosta de fazer live, né? E eles tiram tudo isso da tela, pra tela ficar limpinha. Simplesmente ali o painel do avião. Então, fica legal? Fica. Mas deixa pra você fazer isso quando você já tiver um nível bom de simulação, né? Se tiver pilotando aí, legal. Porque aí você já vai ter costume de apertar um botão aí na hora certa. Quando sumir da sua tela, você saber onde você vai clicar aqui no meio da tela pra você retornar as opções. E quando você tá começando, você tem muita função aqui no painel pra você tá controlando. E não é legal, tá bom? Então, deixa aí pra você quando pegar um nível aí mais avançado. Eu, particularmente, eu não tiro isso aqui da minha tela de forma alguma, tá? Sempre dessa forma aqui aparecendo. Tanto as opções aqui de controles, como... Aqui, as opções de luzes, né? E ligar os motores. Eu sempre deixo elas aparecendo, beleza? Outra hora que eu também tiro isso da minha tela, deixo desaparecer, é quando eu tô gravando pouso de alguém. Então, assim, pra ficar limpinha a tela, não aparecendo aqui os botões. Eu tô parado no aeroporto, igual eu tô aqui, tô sem fazer nada. Coloco lá a câmera do... Do ATC aqui, né? Do controle. Aí eu tiro, sim, as opções. Aí fica limpinha, eu pego e gravo o pouso aí. E simplesmente nessa hora que eu tiro esses botões da minha tela, tá bom? Então, vamos voltar aqui pras opções. Segunda opção aqui. ID Status Bar. É... Essa opção... Essa opção eu nem mexo, ela já vem desativada aqui no simulador. Eu nunca ativei, nunca teve necessidade. Então, essa segunda opção aqui. ID Status Bar. Não precisa mexer, deixa ela desmarcada. Controle sensitivo. Aí vai ser de acordo com o seu aparelho, tá? No meu aparelho, eu uso aqui... Low, você pode colocar o normal ou o high, dependendo aí... Da sua sensibilidade, né? Quanto maior... Quando você virar um pouquinho aí o seu telefone, o avião vai fazer uma curva imensa. Então, assim... Eu gosto do avião virando um pouquinho, conforme eu tô virando meu aparelho. E eu deixo em Low. Tá certo? Então, isso aqui é de cada aparelho, de cada pessoa. Airports Names. Aqui, o nome dos aeroportos, tá? No solo, pessoal. Quando você deixa isso aqui marcado... Vai aparecer aqui... Não sei se dá pra perceber ali em cima... Ó, um 30, bem no meio da tela. Então, quer dizer... Tá aparecendo aqui pra mim... A marcação de cada pista ali, ó. 12, 8R, 8L, tá vendo? Isso aí também é de cada um. Eu o deixo desmarcado, porque já não preciso mais estar sabendo aqui aonde eu tenho que seguir. Às vezes você tá crendo, ah, vou decolar da pista 8L. Então, você vai olhar ali e vai saber que ela tá pra lá. Se você for mudar aqui a sua direção, vou decolar da pista... Ó, já tem ali... O IK, ó, de um aeroporto ali na frente. Tem ali outra pista ali, 26L. Então, aqui, ó... Essa opção de deixar marcado... A airport name é pra mostrar ali o nome dos aeroportos e também o número das pistas, tá bom? Isso aqui, quando você tá vindo pro pouso e ela tá acionada... Pode ser que atrapalhe, tá? Não vai ficar ali um aeroporto totalmente limpo na sua tela, beleza? Vai ficar aí uma... Uma imagem... Com algumas numerações, né? Tanto também na parte aqui da live, quando você deixa marcado ali o nome dos pilotos... Vira uma bagunça na tela e acaba atrapalhando aí a sua visão em aproximação. Eu deixo aqui desmarcado, tá certo? Landing... Landing... Aqui, ó... Nessa opção, eu também deixo desmarcado. O que que é isso aqui? Vou marcar aqui pra tá mostrando. Então, aquela opção aí, landing... É isso aqui, ó... Esses quadrados vermelhos aqui... Na sua rampa de pouso... Na hora que você tá vindo pousar, fica aqueles quadrados ali, tá? Eu sempre falo, pessoal, desmarquem esses quadrados. Isso aqui você pensa que tá te ajudando a pousar, né? Muita gente quer passar no meio dos quadrados, tá? E se isso aí só vai atrapalhar... Na hora que você tá praticando o pouso, isso aqui atrapalha bastante. Você não consegue nem enxergar a pista quando tá em aproximação, beleza? E sem contar que fica feio, fica horrível, né? Na nossa tela, esses quadrados. Pode ver aí que a maioria do pessoal aí que tem canal que tá fazendo os vídeos, nenhum use isso aqui, tá bom? E se você vai iniciar um canal com vídeos aí do Infint, não deixe isso aqui aparecendo na sua tela. Vou te mostrar aqui a diferença dela. Ó, agora tá marcado, né? E vamos tirar aqui, ó. Ó, tá bom? Totalmente limpinho. E a sua pista aí fica totalmente visível, beleza? Marcar aqui também iPod Names aqui. Dá um exemplo que se tivesse marcado essas opções aqui, as duas, né? Ó, os números da pista nem aparecem tanto, né? Mas os quadrados aqui, lamentável, feio mesmo. Então, deixa de marcar essas duas opções. Inverte external câmeras. Isso aqui é pra inverter as câmeras, também nunca mexi com isso, tá? Sugiro que também vocês não mexam, ou quiser mexer pra poder ter alguma noção, creio que são só pra você na hora que tá deslizando a câmera, em vez de você deslizar pra direita e pra direita, vai pro lado ao contrário. Vou marcar aqui pra ver. É, isso mesmo, ó. Então, você vira aqui, eu tô virando aqui pra direita, e a cabine tá indo lá pra esquerda, não é isso? Não, aqui tá, aqui é pra cima. A questão aqui é só na vertical, então... Botei pra cima, foi pra baixo. Botei pra baixo, foi pra cima, tá? Então... Isso aí é da coordenação aí de cada um. O uso normal aqui, acho que a câmera aqui também é a mesma coisa. Botei pra baixo, foi pra cima, e aí a mesma situação aqui. Nesta câmera. Então eu deixo desmarcado também. Para inverter as câmeras aqui na vertical. Deixei desmarcado. Tudo desmarcado. Essa opção aqui é automático. Set start iPods, eu não mexo, beleza? Enable helper message, não mexo também. Deixo marcado, tá? Da forma que tá aqui. Auto coordenação, deixo marcado. Gravar o microfone aqui, ó. Isso aí depende. Se você estiver fazendo gravação aqui no próprio simulador, que ele tem essa opção de estar gravando. Nessa opçãozinha aqui, ó. Start record aqui, ó. E aí você deixar marcado aqui, ó. O microfone ele vai gravar. Geralmente eu deixo até desmarcado. Isso aqui, acho que eu tava fazendo algum teste, deixei marcado. Tá? Então, se você for gravar com o próprio gravador do Infiniti, deixa marcado record microphone. Record video quality. Isso aqui é a qualidade do vídeo, né? Acabei de falar sobre a gravação do vídeo. Então, tem aqui as qualidades pra você estar gravando com o próprio gravador do Infiniti, tá bom? E aí é de acordo com o seu aparelho aí. Se ele apresentar essa função, você escolhe a opção aqui, best ou boa. E aí, depende de cada um. Timelapse mod, também não mexo nisso aqui, tá? Nunca mexi nisso. Alguma questão aqui de gravação também. Faz parte da gravação aqui dos vídeos. Essas três opções aqui, né? Parte de gravação. Enable, Ford Flight Link, também não mexo, tá bom? Enable, Flint Flight Connect, tá? Essa opção aqui, pessoal, que tá marcada. Se você usa algum aplicativo aí fora do Infiniti, como o Infiniti Flight Assistente ou o Infiniti Flight Passend, você deixa essa opção marcada, tá bom? Ela é pra... Quando você abre lá o aplicativo e inicia o Infiniti, é pra o Infiniti detectar que você tá usando um aplicativo aí externo, junto com o simulador. Beleza? Show Touches, né? Essa opção aqui, pessoal, pra você marcar, vai aparecer uma bolinha, tá vendo? Tá diferente aqui, ó. Vou desmarcar, tá aparecendo só a bolinha grande branca aqui, ó. Do gravador que eu estou usando. Se eu deixar marcado, vai aparecer uma bolinha bem pequenininha no fundo, ó. Isso aqui é pra aparecer toques na tela, tá? Quando você estiver gravando aí com o gravador do Infiniti. Então, essas três opções, né? Record, microfone, record, vídeo qualito, timelapse mode e show touch. Também pra aparecer o toque na tela. Enable, automatic low power. Essa questão aqui, eu ainda não sei o que é. Alguma coisa sobre bateria aí, não tenho a menor ideia, tá? Pode ser pra gastar menos bateria, alguma coisa assim relacionada aqui ao Infiniti. Deve ter alguma opção aqui que você, quando tá fazendo algum voo longo, ele reduz aí, pode diminuir alguns gráficos e assim, melhorando aí a sua bateria. Automatic Engine Start. Essa opção aqui, se você deixar marcada, quando você iniciar o avião, ou do gate, ele vai estar com o motor ou ligado ou desligado. Se você deixar marcado, ele já vai iniciar com o motor ligado. Se você desmarcar, ele vai iniciar com o motor desligado, certo? Falei certinho? Então, se você marcar, ele inicia com o motor ligado, lá do gate, ou se você estiver aí num avião a jato, vai iniciar com as turbinas, né? No caso do Cessna vai iniciar com as hélices girando, ligadas. Então, eu deixo desmarcado, beleza? Sempre faço ali todo o procedimento de ligar a aeronave antes do táxi, antes do pushback. Opção aqui, 8 Units. Para colocar ou se em libras ou quilos. Isso aqui é só a informação que vai aparecer lá na tela de peso e balanceamento da aeronave. E a última opção aqui, Clear Cenário Crash, para limpar os cenários que já são salvos aí na memória cache do seu telefone, tá bom? Eu não mexo, eu deixo sempre... Eu nunca limpei, na verdade, né? Essa última opção aqui. Tá? Nunca limpei. São opções novas que saíram aí nas últimas atualizações. Então, eu acho importante você, por exemplo, estar fazendo um voo aí e para não ficar tão pesado, estar recarregando aquele cenário todo novamente, creio que se você não limpar, deixar... vai ficar... mais rápido para carregar o cenário. Beleza? Então, eu acho que essa parte aqui de general é algumas coisas que eu nunca nem mexi, na verdade, e outras eu uso dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Caso vocês queiram usar como eu estou mostrando aqui, é importante porque em sequência dos vídeos não vai ter nada disso aqui na minha tela, tá? iPod names, nem land item, não vai ter nada. Então, é importante você já aprender a... estar entrando no mapa dessa forma aqui, beleza? Live. Essas opções aqui, as duas primeiras opções, pessoal, eu deixo marcado no caso de vocês vai vir assim, ó, desmarcada, mas eu deixo marcado isso aqui é para esconder, para não aparecer, na verdade, nome de... de piloto em cima do avião. Como eu tinha dito no começo aqui, quando você está vindo para o pouso, quando você está voando online, e tem muito avião lá no aeroporto, parado, fica aparecendo de longe o nome dos usuários lá em cima do avião. Então, se você deixar marcado as opções de aeroporto, vai aparecer o nome do aeroporto, vai aparecer o número da pista, vai aparecer o nome do piloto, vai aparecer qual avião ele está pilotando, vai aparecer um monte de coisa em cima ali do aeroporto. Então, pode atrapalhar a sua visão também, tá bom? Acho que para vocês vão vir assim, desmarcada. Eu deixo aqui marcado, tá? Então, as duas as primeiras opções para tirar qualquer nome que estiver em cima do avião aí que estiver no modo online, beleza? Às vezes, se você está voando com o seu colega aí, para você identificar o avião dele, vai aqui no mapa, o avião dele vai estar aqui do seu lado, azulzinho, e você clica, identifica, esse aqui é meu amigo e tal, ou então um outro piloto aí que você não conhece, para você saber quem está fazendo os voos. Então, se você estiver no aeroporto, tiver um avião aqui do seu lado, vai ficar aparecendo em cima lá do avião os nomes. Eu, antigamente, eu usava isso, mas agora eu resolvi tirar para não estar me atrapalhando, tá? Do tempo para cá, eu já não uso mais esse nome aqui em cima das aeronaves do pessoal. Melhora bastante a sua visão com o aeroporto. Essa opção aqui, automatic airplane downloads, o que quer dizer isso aqui? Quando você está voando online, essa parte aqui, pessoal, de live, é tudo quando você está voando online, beleza? Essa parte aqui, essa opção que está aqui marcada, quando você está em um aeroporto que tem alguma aeronave do seu lado e ela estiver com uma empresa, seja lá qual for a companhia que o cara está usando, ela vai fazer o download automaticamente, então já vai aparecer para você ali aquela aeronave, o modelo dela, já com a textura, a empresa aérea, seja lá qual for, tá? Então, vai fazer o download automático. Se você desmarcar, vai ficar os quadradinhos, não vai aparecer nada. A não ser que você já tenha feito o download do avião antes, aqui no seu infinte. aí, como você já tem feito o download, aí lá no aeroporto, se o cara estiver com o mesmo avião, aí vai aparecer. O avião dele vai aparecer para você, vai ficar visível o avião, tá certo? Airplane Airplane Com Conte. Pessoal, essas partes aqui que está low, médio, height, very high. O que quer dizer isso aqui? Quando você está no aeroporto, certo? Vou dar um exemplo aqui que tenha seis aeronaves no aeroporto junto com você, você está fazendo aí uma live, está um monte de gente voando junto com você. Quanto maior tiver aqui a opção, se tiver aqui, por exemplo, low, bem baixinho, só vai ficar visível para você no máximo umas três aeronaves ou quatro, tá? E se tiver bem próxima de você. Se você deixar na opção aqui very high, vai aparecer aí oito aeronaves, não sei se vão aparecer mais do que isso, acho que tem um limite, né? E também quando o avião está vindo para a aproximação, se estiver gravando o pouso de alguém, o avião vai aparecer para você. Se tiver baixinho aqui em low, não vai aparecer nada, vai aparecer aquele quadradinho lá como eu tinha dito, beleza? Se você deixar marcado essa opção aqui de cima, aqui, ó, nem os quadradinhos vai aparecer, não vai aparecer nada, vai ficar tudo em branco, tá? Então, dependendo aí do seu aparelho, você coloca aí médio, geralmente usa aqui, ó, beleza? Pilot Voice, eu tinha mostrado aqui isso em outro vídeo, né? Aqui muda a voz, né? Muda a voz do ATC, tá bom? O ATC Unicom aí do sistema do Infinity Flight. Só muda a voz. E essa parte aqui de baixo, ela deixa a mulher falando mais devagar. normal, vai e ela fala mais rápido, um pouco mais rápido, cada opção aqui ela aumenta um pouquinho na velocidade, é pouca coisa, mas isso é normal, né? Então, tem a última opção aqui, Default Voice, Mesma coisa. Ah, deu uma mudança. Então, é isso. Parte de live aqui, as coisas são mais importantes, tá? As duas opções aqui pra tirar os nomes de cima da aeronave do pessoal aí que tá online. Fazer o download aí da aeronave automático, né? E a opção aqui Airplane Cont pra deixar aparecer uma quantidade maior de aviões no aeroporto, beleza? Isso aí vai de acordo aqui, pessoal, essa opção com sua internet e até com seu aparelho também. Áudio, simplesmente pra você abaixar ou deixar mais alto mais baixo, tá? Isso aí é a critério de cada um. Não tem muito o que falar sobre isso aqui. Geralmente quem grava vídeos aí do Enfint é bom deixar isso aqui baixo, tá bom? Porque se você for gravar e tá falando, se deixar altão, vai aparecer mais o barulho do avião do que o que você tá falando. Atecer é a mesma coisa, tá certo? Então aí você regula de acordo aí com seu gosto. gráficos. Gráficos também, pessoal, é questão aí de aparelho, tá? Você pode deixar aqui no máximo, no médio ou low, né? Isso aí vai de acordo com cada aparelho. Eu já usei tudo no mais baixo, agora com esse aparelho eu posso já usar aqui tudo no mais alto tranquilamente. anti-aliasing não precisa mexer, tá? Pode deixar aí desligado. Limite frame rate tá marcado aqui, também nunca mexi. Se quiser deixar dessa forma aqui, tranquilo. Controles. Controles também não tem necessidade de mexer em nada, tá? Se acostume com a forma que o Infinity deixa aqui na opção defaults, né? Original do simulador. Algumas vezes eu mudei algumas coisas aqui de acessibilidade aqui, ó. Pra fazer alguns testes, mas não me adaptei. Então, deixa dessa forma, não mexo em nada. Aqui a gente tem também uma opção pra quem não sabe de você tá ligando um joystick, tá? É, externo aí pra você tá voando junto com o Infinity, beleza? E tem uma opção aqui de você configurar esse joystick aqui, Tá certo? Então, aí, quem tiver um joystick é só comprar um cabinho, chama cabinho, é, cabo OTG, ele liga aqui na entrada do carregador e a outra parte dele você vai plugar USB do seu controle. Então, essa parte aqui de controle é pra você colocar aí um joystick, tá certo? Então, pessoal, parte aqui de configuração é uma parte mais demoradinha pra estar falando, creio que tenha ajudado aí a escarecer algumas dúvidas. Vamos voltar aqui pra tela inicial do Infinity. parte de tutoriais nunca mexi também antes da parte tutorial você fazia um tutorialzinho lá pilotando o Cessninha, agora tiraram daqui quando você clica você é direcionado aí pra página oficial do Infinity about só algumas informações nada sobre aí a configuração do do e-fint só algumas notas aqui de esclarecimento dos criadores também também a gente tem aqui a parte entrar pra fazer voo solo a parte online e a parte aqui de controle de tráfego tá geralmente aqui quando você vai nessa opção de controle você tem somente a opção aqui training server tá bom pra você ser um controlador do expert server você precisa fazer aí umas provas tá entrar lá no site do Infinity agendar as provas pra você ser controlador aqui do modo expert no modo casual não tem controle de tráfego pra você que é grade 2 você já pode tá controlando aeronaves aqui no training server mas antes pessoal que você vá fazer esses controles o importante que você saiba controlar tá bom eu tenho vídeos aqui no canal sobre como ser o controlador ele está um pouco desatualizado porque agora mudou algumas formas de botões né mas os parâmetros é a mesma coisa tá de você direcionar um avião aí pra aproximação pra taxiar e as demais funções aí que envolvem um ATC então a gente viu aí a parte de configuração é o próximo vídeo a gente já vai entrar lá no aeroporto com o Cessna eu já vou tá mostrando algumas funções ali do painel e também a parte que eu chamo de barra de ferramentas que na verdade é como se fosse também um painel né onde indica pra você velocidade vento indica a proa indica várias coisas né qual servidor você tá então eu vou entrar o próximo vídeo vai ser pra me falar sobre isso as funções lá do painel e dando aí continuidade nos tutoriais ok pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal deixe seu like e valeu até o próximo vídeo